Eu fico dentro da bolha petista Porque sou uma socialite, mas meu papo é social-democrático Eu fico dentro da bolha petista Tenho alma de antropólogo, inclusiva, pacifista e romântica Eu fico dentro da bolha petista Porque sou um ciraneiro, ninguém solta a mão de ninguém E acredito Eu fico dentro da bolha petista Porque sou intransigente, se você quer rir da gente Vem aqui, será cancelado Pega a carona em caravana, lula livre Vê o que que brote, amagas e miliza Fazer postagem, requentando ao abajado Ficar em casa em nosso lindo Facebook azul Pega a carona em caravana, lula livre Vê o que que brote, amagas e miliza Fazer postagem, requentando ao abajado Ficar em casa em nosso lindo Facebook azul Nosso lindo Facebook azul Nosso lindo Facebook azul Eu fico dentro da bolha petista Porque o Mark Zuckerberg acha que eu sou um esquerdista romântico Vê o que que brote E o grupo azul Vê o que que brote a carona Vê o que que brote